Olá meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida nesta manhã maravilhosa, Deus é o Deus das causas impossíveis, creia nessa palavra de oração, estaremos aqui orando nesta manhã, em nome de Jesus, nesta manhã de terça-feira e que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, estaremos orando agora e creia no poder da oração, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus a Ti glorificamos exaltamos o Senhor, o Teu santo nome, ó Deus, pois o Teu nome é poderoso, o Teu nome Senhor é soberano sobre todos os nomes, Senhor nos entregamos a Ti neste momento, nesse momento de oração, nesse momento de o Senhor venha assondar os nossos corações, venha assondar as nossas vidas, venha assondar as nossas mentes, Senhor em nome de Jesus nos dê mais um dia na Sua presença, Te louvamos e Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos vivos para glorificar o Teu santo nome, para exaltar o Teu santo nome, Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que cura enfermidades, Tu és o Deus das causas impossíveis, Tu és o Deus que olha para as nossas vidas nesta manhã e nós nos colocamos e nos prostramos diante da Sua presença, Senhor se há uma alma aqui, Senhor neste momento carecendo e precisando a Deus de um socorro urgente da parte do Senhor, que Tu és o Deus que agora neste momento toque no lugar da dor, toque no lugar das feridas e venha Pai abençoar esta vida, abençoar essa pessoa, Senhor em nome de Jesus, se há vida Senhor, orando por portas abertas, o Senhor vem abrir portas nesta manhã, Pai no nome de Jesus, essa pessoa que está há muito tempo esperando uma ligação e esta ligação vai ser Pai para dar a resposta da bênção que eles estão procurando, Deus em nome de Jesus, não temos dúvidas que é o Senhor que abençoa pessoa, não temos dúvidas que é o Senhor que abre porta onde não tem, que o Senhor cura enfermidades, por mais que esta doença, por mais que essa enfermidade ela seja Pai impossível para nós, mas para o Senhor nada é impossível, o Senhor cura câncer, o Senhor cura AIDS, o Senhor cura lepra, o Senhor dá audição ao surdo, dá visão aos cegos, o Senhor levanta o coxo, levanta o paralítico, o Senhor dá visão aos cegos, o Senhor dá fala aos mudos, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor restitui, o Senhor opera maravilhas, nós cremos Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos no seu poder e que nesta manhã todos os pedidos que chegam até nós, o Senhor venha olhar para a vida de cada um neste momento, tocando em vidas, tocando aonde está sendo gerada a morte, mas o Senhor vai repreender esse espírito da morte e vai trazer a vida, vida com abundância, Deus em nome de Jesus, repreenda agora, e no nome de Jesus, encha essas pessoas com seu maravilhoso Espírito Santo, Deus abençoe e encha essas almas, encha essas vidas com seu maravilhoso Espírito, vem Senhor Espírito de Deus, vem Espírito Santo da verdade, venha nos encher e nos encha com a sua glória nesta manhã, Senhor repreenda essa tristeza, essa tristeza na alma que essa pessoa está sentindo, essa tristeza, essa angústia que tem matado essa pessoa, vem repreender agora no nome de Jesus, toda tristeza, toda dor, toda lágrima sendo derramada, cuida pai dessa pessoa, Deus cuida, oh aleluia, cuida dessa vida meu Senhor, é no poderoso nome de Jesus que nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus, meus irmãos Deus abençoe a sua vida e que nessa manhã seja uma manhã vitoriosa para a sua vida e que nessa manhã seja uma manhã de vitória naquilo que você tem buscado a Deus, que você venha receber aquela ligação da resposta do Senhor, pai em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai abençoar essa vida, se você puder meu irmão, minha irmã, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa o teu like e compartilha esse vídeo, é no nome de Jesus que Deus te abençoe, amém.